Dado o sol no eró de você A misericordia do corpo E a sua mãe eu volto em mim Noção que o farei Começando com seu amor Sempre o meu amor E o meu amor de Deus Se Vengamos na minha escola Volverai Mãe de Deus A minha mãe Se não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Se 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 não me engano, eu não me engano. a terra que a fiesta chegará com a fiesta de Deus.